Olá! Tá sem voz. Eu tô... ah. Tô meio rouco que tá tendo Copa do Mundo, né? Caso você não esteja... não, não tem como. Não tem nenhum lugar do mundo onde a pessoa não saiba que tá tendo Copa do Mundo. Tem que morar numa caverna. Coreia do Norte. Mas lá tem... eles veem Copa, cara, não vê não? É, a Coreia do Norte é... é A N e é campeã! Da Copa do Mundo, é verdade, é acordo com... Então, eu tô um pouco rouco por causa da Copa do Mundo. E, caso você esteja vendo esse vídeo depois, na verdade, quando você tá vendo esse vídeo, a gente tá gravando e muita coisa pode acontecer até sair o vídeo, entendeu? Então se o Brasil foi, sei lá... Campeão. É, foi, é, isso vai acontecer. A gente vai ser campeão. É, em uma semana. Por W.O., assim, em geral, no estilo. É tipo ping-pong, né, 6x0 elimina. Se o Brasil ganhar os três jogos, é campeão, elimina. Então, a gente só viu o Brasil jogar dois jogos até agora. A gente acabou de ver a França perder pra Tunísia, então é nesse momento que a gente tá, ok? Então a gente vai ver os memes da Copa que saíram até agora. E vamo dar risada, vamo ver o que... porque a galera tá comentando o que que tá acontecendo. Então, se você gosta de Copa do Mundo, se inscreve no canal, deixa seu like. E vambora ver Copinha do Mundão. Vocês tão empolgados? Pra Copa ou pro vídeo? Pra Copa, pra Copa. Porque pro vídeo a gente tá cansado. É, tamo, né? Tô, tô cansado. Não, eu tô animado. Eu preciso de férias da Copa, mano. Eu amo que eu tiro férias pra fazer alguma coisa. Tipo assim, tava muito cansado. Aí eu tirei férias, fiquei 4 dias de folga. Eu fiquei exausto da folga. Porque eu marco folga, aí vem todo mundo aqui pra casa o tempo todo. Aí todo mundo enche a cara, aí eu tenho que ficar cuidando de todo mundo, porque eu sou santo. Aí... Tô querendo minha própria fic. Aí eu fico cansado, porque eu faço milhões de coisas. E aí, quando eu volto a trabalhar, eu tô mais cansado do que eu tava antes. Solução pra isso, férias pra férias. A gente precisa inventar o conceito de férias pós-férias. A gente precisa criar esse conceito no mundo. Tipo, tem um mês de férias e depois tirar 10 dias de férias. Ah, não pode sair de casa. Não. Mas aí é isso, tem que todo dia comprovar que cê tá... Período sabático de dormir. Isso. Só ficar no quarto, velho. Esse conceito tem que ser implementado no Brasil. A gente tem que disseminar isso aí. Então vamo lá. Memes da Copa, começando por um que não foi meme. Foi a nossa zoeira com o nosso querido Marcel, porque olha só pra isso. Meme. Marcel postou essa foto aqui, bota a foto. Aí a nossa equipe de edição, quem foi que fez? Cês sabem quem foi que fez? O que é isso aí? Foi o Kleber? Foi o Kleber, ele mesmo. O Kleber foi lá, botou mais um dedinho. Ai, que bonitinho. É melhor. Porque o Marcel, o Marcel, eu vou contar pra vocês uma coisa, o Marcel é meçólatra. Messista. Messista, messiânico. É muito messiânico. Ele é viciado em Lionel Messi. É isso aí. Ele não torce pra Argentina, ele torce pro Messi. É. É completamente obcecado pelo Messi. É, isso é importante. E ele sofre real nos jogos da Argentina por causa do Messi. E ele não torce só a favor do Messi, ele torce contra o Cristiano. É. Isso é o mais bizarro. É porque é uma coisa paralela à outra. Cara, isso é possível. Eles existem ali, é uma vida. Eu amo ambos. É uma novela mexicana. Eu amo ambos. Entendi, mas você tem o direito, você não tá errado. Ah, tá. É, sim. Por isso que você está. Muito obrigado, amiga Samanta. Hoje a Samanta está do meu lado, cara. Cê sabe que o universo tá tudo... Eu tô do lado do Cristiano Ronaldo. Coexi... ah. Ela tá do lado do Cristiano Rolado. Rolado. Não, ficou ruim. Rolado? Rolado. Desisto, cara. Rolado, hein. Amigo que era lado. Oi, Jesus do céu. E aí a Argentina tomou, tomou. Eu tava torcendo pra Argentina também, porque eu torço pras seleções grandes. Porque eu quero que elas passem de fase. E aí eu fiquei triste. Até porque eu acordei 7 da manhã pra ver essa desgraça. Fica... quem marca jogo 7 da manhã, cara? Isso tá errado. A FIFA. Tá errado. O mundo tem que funcionar de acordo com o horário do Brasil. O Brasil não tem Amazônia. A gente então tem que controlar o horário. A gente tem que ser responsável. Pô, todo mundo no Brasil tem que tá feliz. O resto do mundo que se adapte. É um bom ponto. Não é? A gente tem a... a gente tá cuidando da... Não cuidamos nos últimos quatro anos. É. Teoricamente, a gente tá cuidando da Amazônia pro mundo inteiro. Então a Copa tinha que ser que horas é bom pro brasileiro. Caraca, quem mora na Amazônia viu o jogo 6 horas da manhã. E é que tem fuso pra trás, gente. Sacanagem, sacanagem. Olha o que que fazem com o povo manauara. Isso é inaceitável com o povo manauara. E inconsumível. Tô horrorizado. Mas o grande meme da primeira fase, a pessoa que mais viralizou na primeira fase, foi esse rapaz aqui. Tá aí, o... o... Essa bandeirinha é muito escrota. A Samanta agora tem 600 figurinhas com essa bandeirinha. Mentira, mentira. Com um ponto de interrogação, que eu não entendi ainda. Ah. É tipo um gay? É isso? Não, é o tu é. Tu é. Tu é? É tipo tu é? Tu é? Tu é? Ah, tá. Esse rapaz viralizou muito. E aí eu não sei se é fake news ou não, falaram que ele na verdade é um herdeiro bilionário. Não sei se isso é verdade. Não sei. Tá? Estamos só passando adiante. Por quê? Porque ele tratou o... como é que chama? É um véu também, né? Cabelo. 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 Ele usou o... não sei o nome. Um paninho. Véu. O paninho ele usou como se fosse cabelo mesmo. E aí ele tá indignado, ele faz assim, ó... E joga o paninho pra trás, assim, como se fosse o cabelo daquela batida de cabelo pra trás, assim. E aí viralizou bastante. Olha aí o rapazão. Achei bonitinho. O infelizmente irônico é o quanto perseguem, né? LGBTs lá e essa cena. Exato. Exatamente. A perseguição contra pessoas LGBTQIA+, lá. E pra quem só apoia. Vai com a bandeirinha no braço, o cara é preso, tirado do estádio. É, é, é realmente... Pode nem espancar canguru de borracha, pô. Patete o quê? Canguru de borracha. O quê? O Defante espancou um canguru de borracha, quase foi preso. Proibiram isso? É. Ah, não pode mais espancar. Que borracha? É, ele tava brigando assim, é o segurança. Ah, era um homem vestido de canguru, não é isso? Não, era um borracha. Inflável. Era só canguru inflável. Aí ele tava socando canguru no chão, o segurança tirou ele. O segurança tirou ele. E tá vendo? É por isso, esse país não pode nada. Você vai pro Catar, você não pode espancar um canguru de borracha. Aí, como é que você vai coexistir? Moleque, em um mês o Defante vai ter três encarnações de pena. Caraca, alguém tira ele de lá, né. Urgentemente, meu Deus do céu. Outro meme, vamo lá. Você sabia? O uniforme da seleção da Alemanha é uma homenagem ao popular herói Ben 10, ou Ben Zen, em terras germânicas. Benio? Benio, o Benio! Olha ele aí. Grande Benio! Pô, mas eu achei bonitaça essa camisa da Alemanha, tá? Sim. Bonitaça, tá real. Caraca, tá igualzinho. Mas tá muito bom, mas tá muito bom. Eu não consigo não ver agora. Escolheram bem o modelo, o uniforme também, o número. Isso, é. Aí ele não dá pra soar. 13. Pô, cara, ficou bonito demais o uniforme, mas agora só vou ver. Ele tá sem dente, né, o Miller. Tá bom demais. Ih, só de um lado. É. Tomou um soco do... canguru. Caraca, Miller sem dente. Milha. Tadinho. Faltou só o Minitrix, né. Eu nunca vi Ben 10, gente. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu Ben 10. Não é da nossa geração, né, cara. Benio. Nós somos muito velhos. Alguém aqui nessa sala viu o Ben 10? Cacá viu. Mas é porque é nerdola, é porque é nerdola. Cacá tem 12 anos. Não, é porque ele é jovem, cara. Não, o Cacá tem 30 anos, pô. Tu tem 30 anos? Teve 27. Mentira, por quê? 27, essa mãe. 27, foi um corpinho de 38. 38. É. Casado, né. Aaaah. Tem essas coisas aí do casar, né. Você casa e imediatamente envelhece bastante. Temos mais memes aqui, vamo lá. Ah, caô. Cara, peraí. Eu não vou nem explicar. Essa nem todo mundo entende, não. Eu entendi, eu entendi. É, melhor não. Eu não faço ideia do que se trata. Se você não entendeu, não tente, só segue em frente. Meu Deus do céu, cara. Segue o baile. Não, cara, inacreditável. Eu tô sem palavras. A Marcela não entendeu. Eu não entendi, não. Tu não entendeu não, Marcela? Não. Tá, te falta cultura. Aaaah, que curiosidade. É piada, que cultura aqui, moleque! Agora, tem uma dúvida, uma dúvida. É cultura, é cultura. Eu tenho uma dúvida, séria. Por que que toda a imagem tá borrada e o placar de cima não tá e o de baixo tá? Tem alguma relação? Aaaah, porque o placar de cima... Ele ganhando. Foi a verdadeira en*****. Hum, olha lá. Então é a única coisa que pôde mostrar ali. Essa en***** apareceu. Isso. Marcela, pra você que não sabe, o p**** japonês, ele censura genitais. E fica tudo quadriculadinho assim, entendeu? Aaaah, entendi. É isso. Obrigada. Nada. Te falta cultura p****, Marcela. Foi mal, vou melhorar meus conhecimentos. O que é curioso, né? Tipo, eles censuram a parte coisa, gráfica da coisa lá no Japão. Não pode, é proibido mostrar genital no Japão. Mas não é proibido fazer um anime sensualizando uma criança gemendo. É impressionante. E cês sabem que lá no Catar, além de ser proibido ser gay, o que não faz nenhum sentido, é que nem proibir alguém de ser negro, você também é proibido bebê lá. Não pode bebê. Não pode ser filho? Não pode ser bebê. Se você for bebê, você é preso. Todo bebê é preso e aí passa até os seis anos de idade preso num lugar onde ele aprende a odiar gays. O bebê ou quem gere o bebê? O bebê. Mas o bom, assim, no caso do bebê é que realmente vai ter solução, né? Se ele ficar seis anos, ele deixa de ser bebê. Mas é por isso que eu falei seis anos. Seis anos. Então, desculpa. O cara que? Hoje a gente tá um pouco... É, a gente tá um pouco... com a marcha lenta. Claro, claro, desculpa. Ele tá ali no negócio. Gagu. Gagu, cuidado com o Gagu. Mas é isso. Aí não pode beber, não pode. É proibido ingerir bebidas alcoólicas lá dentro dos estádios. O que gerou uma revolta gigantesca. Até a patrocinadora, até uma cerveja que patrocina a Copa do Mundo, mano. Os caras gastaram uma fábula de dinheiro e não puderam colocar a venda. Então tá aqui o que o brasileiro fez. É porque se a gente não é genial, não existe nenhum povo genial. Cara, se isso é real, é surreal. Surreal. Apesar da ironia da palavra. Se é real, é surreal. É. É, eu não sei... eu vi lá essa imagem viralizando. Eu não sei se é real. Mas se for também, alguém tem. Porque não é possível que isso seja uma coisa popularzona, que todo mundo tenha uma embalagem de Coca-Cola, né? De plástico, borracha, sei lá. Mas quem fez isso é gênio. É gênio. Tá arriscando ser preso no Qatar. Uhum. Mas é gênio. Pô, mas que que segurança vai virar e falar, olha, cê precisa pegar e tirar em bag... Como é que vai checar a lata? Ninguém vai checar a lata. Dá uma cheirada na... não. Olha, cara, eu não sei, mas eu não arriscaria num país, né? Sim. Ali, daquela área, infringir a lei. Não, claro. Entendeu? Porque... É, pra tomar uma cerveja. É, pra tomar uma cerveja. Ou então você tem que ter 10 engradados de negocinho de Coca-Cola... E outra coisa, você vai ficar bêbado e mais ninguém. Uhum. Sim. É. Então isso é um problema sério. Você já foi o único bêbado do rolê? Ó. Quando... você ser o único bêbado do rolê, É pior do que você ser o único sóbrio do rolê. Uhum. Entendeu? Porque o único sóbrio, o cara fica com a cara de bunda. Tipo assim, mano, tá todo mundo loucaço aqui, só eu. Ah, Deus. Aí tá todo mundo, tipo, gritando, cagando no chão, e o cara tá tipo... O Cacá na festa do Bruno. É, o Cacá na festa do Bruno. E o único bêbado. Tá todo mundo sóbrio, de boa, conversando, e o cara tá tipo... Aaaaaaaaaaaaaaaaah! Esse cara é pior ainda. Esse é inconveniente. Esse bate com a cara no vidro. Bate. Então a gente segue em frente aqui, pra mais um. Olha aí, olha aí. Itália vendo a Copa! Gostei. Ah, tristeza. Eu gosto, eu gosto. Humilhar a Itália é legal, cara, porque é uma seleção que tem quatro títulos, então eles não podem ganhar o quinto. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, tu torce pras seleções grandes que tu falou no início do vídeo. Não, eu torço pra chegar lá, não pra ganhar. Ah, tá. Mas aí não íamos torcer pra Itália ganhar. Não, lógico que não, pô. É, eu queria Itália na Copa também. Eu queria Itália na Copa também. Tu queria Itália na Copa? Eu queria Itália na Copa. Tu queria só pra ficar admirando o Dona Luma. Itália na Copa. Mas olha só, dá uma olhada, tá bom? Já foi melhor. Já foi melhor. Tá, mas não é sobre isso, assim. Ah, não é sobre isso? Não, não é sobre isso. Foram o que, da beleza? É, ele que puxou esse assunto, eu não tenho nada a ver com isso. Eu achei que o Felipe tinha puxado. Não, tem esse cara muito gato aqui, pô. Quem é? Quem é gato? Gato. Tem um brasileiro aí, né. Ah, o Pedro tá ali embaixo, tá, o terceiro ali embaixo. É o Pedro, né. O Jorginho ali também. Gato, tem o Jorginho, que o Jorginho é gato. Que isso, cara? Jorginho não é gato? Não. Ah, macho não. Pera aí, no nível italiano? Ah, pera aí, pô. Ah, macho é. Inclusive nós fizemos a nossa seleção. Eu e Marcel fizemos a seleção top 3 gatos da Copa. Ganharam, pode botar as fotos aí, Asensio, o Giroud e o Lepou. Depou, Depou. Eu falei Lepou? Depou. Então esses três ganharam como jogadores mais gatos da Copa. E vocês deixaram de fora o Daniel Alves. Pfff. Mas por enquanto, né, que o cara pode ir se recuperando ao longo da Copa, né. Vai que ele faz uma harmonização. Harry Kane, Song e Anthony. Quê? Nada não. A tua lista é quem? Harry Kane, Song e Anthony. Hã? Ah não, ela tá brincando, tá brincando, tá brincando. Não entende nada de beleza masculina. Ah tá, tá bom. Caralho, pra acreditar nesse macho, né. Tá provado. Bota o nosso trio contra o trio da Samanta, pelo amor de Deus. Bota na tela aí. Pelo amor de Deus, gente. Quantas vovós trabalharam pra fazer essa capinha de crochê pra proteger o estádio? E o pior é que esse é o Tumama, não é? Esse é o Tumama. É, esse é o estádio Altumama. Como é que alguém deixa um estádio se chamar Altumama? É, cara. Como que isso foi permitido? No Catar, hein. No Catar. Altumama. Pessoas altas lá, então? Imagina. Altumama. Altumama. O Marcelo quando vai pra lá... É bom que eu não. Eu não. Ele não. Não, mamãe. Mas o Fabiano, amigo. Olha. Opa, Bruno. Bruno também. Já era, roda. Eu gostaria que algum hétero me explicasse o desespero em relação à convocação do Daniel Alves em termos que eu possa entender. Como se fosse a presença de uma diva no lineup de um festival. Vão. Então, basicamente. A pessoa tá pedindo pra explicar por que que tam... É o cabelo soltando. É, é o cabelo soltando. É dentro dessa casa. Alguém soltou uma corneta lá embaixo. Porque tá tendo jogo hoje. A galera tá aqui em casa, lá embaixo. Por que que a galera ficou revoltada com a convocação do Daniel Alves? E aí ele pediu pra explicar. Então vamos pra explicação. Vamos lá. Cláudia Leite sendo escalada para o Primavera Sound. O que que é o Primavera Sound? Nem ideia, não entendi. Ah, maneiro. Então alguém nos explica agora o que é o Primavera Sound em termos hétero-top. Alguém explica, por favor, em termos hétero-top que eu possa entender por que que as pessoas ficariam revoltadas com a Cláudia Leite. Mas eu acho que o Bruno foi nesse negócio, hein, de Primavera Sound. Ah, ele foi. É hipsterzinho. É mais hipsterzinho. É um festival alterna. Alterna. A Cláudia Leite não é alternativa. Não. A Cláudia Leite é... Entendi. A Cláudia Leite tem dois tês agora, né? Leite e dois tês. Então, gente, é isso, tá? Daniel Alves na cópia é como Cláudia Leite no Primavera Sound. Ok. Tá? Fica aí explicado pra todo mundo. Bacana. E esse impedimento aqui que marcaram? Isso é sacanagem. Isso é muito vacilo, isso não é... isso é muito vacilo. Vacilo, vacilo, meu garoto. Isso é vacilo porque o Queixada tem uma questão, tá? Aí fica todo mundo zoando, ah, o queixo de nós todos. Só que ele... Pô, o menino nem entrou na Copa ainda, cara. Que vacilo. É vacilo, ele já pode ter entrado no terceiro jogo, porque esse vídeo vai ter saído no terceiro jogo. Talvez ele tenha que jogar, talvez ele tenha feito gol. Talvez ele tenha que ter impedido. Aí, se ele ficou impedido. Se o Pedro ficar impedido pelo queixo, eu juro por Deus que eu faço alguma coisa histórica nesse canal aqui. Eu não sei o que, mas eu faço alguma coisa histórica. Raspa a cabeça e fica careca. Eu rapo careca. Fica bom, olha. Olha, olha. Olha, olha. Não, pelo amor de Deus. Se ficar só o queixo dele, né? Só o queixo. Eu rapo careca. Se raspa a barba, deixa só o queixo, pô. De barba. Maneiro, maneiro. Mas o voluntário. Irado, tá? É só o queixo. É um anti-cavanhaque. É um cabelo não, eu não mexo com o cabelo não, pelo amor de Deus. Cara, não, mas isso é muita sacanagem zoar o cara. Sacanagem. Isso é muito vacilo mesmo. E eu não ri. Não, eu não ri também não. Mas agora, ele não podia disputar atletismo, né? Porque ele tem uma vantagem competitiva ali na corrida, porque o cara faz assim quando ele tá chegando. Ou poderia, né, cara. Ele tem uma vantagem. É, mas ele, se ele bate o recorde mundial por um milésimo quando o queixo chegou primeiro. Isso aí não pode valer, pô. É um bom ponto. Absurdo. Ué, cada um, quem tem joga, né? Os caras iam se queixar, né? É! Só, teoricamente, partir desses pressupostos, o Marcel também não poderia, né? Para, 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 para. Pô, mas pera aí, cara. Ele não é... Aí seria um atletismo pelado. Mas ele teria a desvantagem competitiva, com o peso extra pra ele carregar. Aí seria que nem o revezamento, ele tem que passar o bastão. Nossa, se quiserem correr comigo. Não. Entendeu? Aí tá correndo aqui, ó. O outro tem que pegar o bastão e seguir adiante. Levar o Marcel junto, né? Isso. Você acha que chega até a linha de chegada? Chega. Chega. Nossa senhora. O cara vai carregando. Ai, Jesus, que quinta série total aqui. Que virou esse canal. Quinta série. Olha aí. Ah, esse é bom. Crianças, teve uma vez que eu decidi começar a jogar futebol pela seleção mexicana. Pra quem não sabe, se é a série How I Met Your Mother. E se esses dois não são gêmeos, eu sou uma geladeira Brastemp. Não tem como, eles são iguais. Nessa imagem... Era que escolheram a pior foto do Ochoa, né? É, escolheram a pior foto do Ochoa. Que é lindo e cheiroso. E detalhe, tem cena do Ted em How I Met Your Mother que ele tá com o mesmo cabelo. Podiam ter escolhido. O meme podia estar ali bonitinho. Pois é, pô. Bota aí. Pronto, aí, ó. Idênticos. Pelo amor de Deus, eles são iguais. Caralho. Então, mas vamos seguir em frente porque muita gente não viu o How I Met Your Mother. Eu não vi. É um defeito do brasileiro. Brasileiros não viram o How I Met Your Mother, eu fico revoltado. Eu não vi também. Então aqui, ó. Japão zoando a Alemanha. Você parecia maior nas fotos, KKKVSF. KK? KK. KKKKKK. KKKK. 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 São vários, KKKK. Equipe de produção. Não sei se a Alemanha passou ou se ficou, se foi eliminada, mas que foi lindo ver o Japão dando-lhe uma coça na Alemanha, foi. Foi lindo. Alemanha que, por sinal, até agora, fazendo uma Copa medíocre. Vamo ver se vai mudar nesse... aliás, é hoje, né? Isso. É a maldição pós-7x1, né? É, desde o 7x1 a Alemanha não venceu um jogo na Copa. Cês tem noção? Uhum. Porque afinal, que ela foi campeã, cê vai falar, mas ela foi campeã. Não, o jogo foi 0x0. Então quando vence na prorrogação, o resultado oficial do jogo é 0x0, tá? Então, desde que teve o 7x1, a Alemanha não ganhou nenhum jogo nos 90 minutos na Copa do Mundo. Essa é a nossa maldição. E essa é a maldição do Messi. Vendo a Arábia. É, é o aplicativo que cês tão usando de inteligência artificial, fica igual a isso aí. Cara, eu tô... Não, peraí, fica não. Fica assim. Fica oposto, Samanta. Cês tão vendendo a imagem de vocês por um ET. Não, isso é certo. Pô. Ela tá falando daquele aplicativo que tá todo mundo fazendo, que você sobe 20 fotos e ele monta um monte de fotos gerado por inteligência artificial sua, ela falou que fica assim. Não fica, fica gato. E aquela que tu mandou? Aquela? Aquela ficou maravilhosa. Aquela ficou maravilhosa. Olha uma das fotos que ele gerou minha, bota na tela. Isso é arte, mano. Isso é arte. É que eles mandam 98 fotos que você tá absurdo. É. E duas escrotas. Bem escrotas, é. Acontece. Acontece. E aqui o patri... Ah, isso aí é brasileiro sendo brasileiro, pô. Pintando a rua já transformou o patriota em meme, pô. Isso aí eu já até esperava já. Essa ficou boa demais. Tô maravilhado, pô. Ficou bom demais mesmo. E aqui, ó. Precisa de um quilo de algodão pra estancar sangue nesse nariz aí, olha. Tadinho. Tadinho por quê? O queixo do Pedro, dane-se. Agora a nareba, aaaah. Não, a gente defendeu o queixo do Pedro também. É, eu defendi o queixo do Pedro. Pode rir do Castanhari sim, presta atenção. É super normal. É super normal, o nariz grandão tá na moda. Tá na moda, né. Tá na moda. Tá na moda. Tá na moda grande, inclusive. Sim, nariz grande. Proporcional. Não. É, e... mas esse cara, isso é brincadeira, mano. Isso aí, parece que esse maluco tinha aquele bagulho de ter dois gêmeos e um gêmeo engole o outro, tá ligado? Que acontece na barriga. Sim. Ele... só que o outro gêmeo foi todo pro nariz. O cara tinha... Mas ele pagou passagem pro nariz também. Tem que pagar, óbvio, pô. Foi. O Catar é super preconceituado, tu não viu que não queria deixar a mulher voltar porque era gorda? Imagina com esse tamanho de Lapa. E não tem como, mano. E aí esse maluco quebrou o nariz no jogo. Foi. É óbvio que ia quebrar o nariz, cara. É óbvio. Quebrou ele no primeiro jogo da coisa... No primeiro jogo ele quebrou o nariz, mas é óbvio que isso ia acontecer, cara. É que nem quando você tem uma vara muito grande, tá ligado? Ela fica instável, pô. A vara. Tá ligado? Vara de bambu, quando é muito grande, fica instável quando tu pega pra balançar. Ela balança até chegar na ponta, pô, balança muito. Tem que ter uma coisa... é isso que se fala. O negócio não é ser gigantesco. O bagulho é saber usar, cara. Entendeu? Tu não vai pegar manga. Então tem que saber usar. Não sei por que que eu cheguei nesse assunto de novo. Foi embora, né? Você tá fálico hoje. Ele não pode correr com o Pedro também, né? Não. Imagina, ele contra o Pedro na disputa de corrida. Mas ia ser bonito, tá? Aí ia ser maneiro. Não, bonito não ia. É, bonito foi o adjetivo errado. É, desculpa. Mas ia ser interessante e curioso. Caraca, maluco, que... que... na moral, parabéns. Parabéns. Aqui, piada xenofóbica com o Japão. Que isso? É. Ah, mas ficou até legal, vai. Olha ali, o Vegeta. Ficou legal, pô. São os animes, pô. Não é xenofóbico. O Bruno tinha que estar nessa aqui. Só conhecia o Vegeta e o Goku só. É, negócio do One Piece ali. Esse aqui é One Piece. One Piece, Naruto. Esse aqui é o Goku ali embaixo. Esse é o Dragon Ball. Dragon Ball. 4, já acertei 4, hein. O resto não acabou aí, né. É, o curirinho ali, o cara. Ah, esse aqui é o Rony Weasley. Isso, o Rony Weasley. Rony Weasley. Ah, esse aqui é o Alexandre de Moraes, pô. Ele mesmo. Ah, esse é o mais bravo. 6, acertei 6, pô. Tá de boa. Foi bem, foi bem. Por último aqui, é óbvio, um dos maiores memes dessa Copa é a tapioca homofóbica, o mascote da Copa do Mundo, né. Pioca homofóbica. É, a tapioca homofóbica. A gente já... esse é o nome oficial do mascote, né. Não tem nada de gotinha do SUS, nem Gasparzinho, não. Isso aqui é uma tapioca homofóbica. Então, essa é a definição perfeita pro mascote do Catar. Ai, Felipe tá sendo xenofóbico com o Catar. Ué, pô. Essa é a minha resposta pra você. Isso. Obrigado. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, vai assistir esse outro vídeo aí que tá aparecendo na tela, vai lá fazer maratona Felipe Neto. Aproveita, assiste logo cinco vídeos hoje pra você ficar feliz. Caraca, rendeu esse vídeo em 25 minutos de material bruto, pelo amor de Deus, cara. Foi divertido. Tinha só uns meminhos aqui pra ver. E é isso. Beijo. Tchau. Se inscreve no like.